Tudo bom, pessoal? Domingo hoje, tô indo lá pro track com o Rafa. Vou comentar um pouquinho com vocês aqui, aproveitar pra gravar esse vídeo. Talvez eu grave mais um outro, porque essa semana vai ser super corrida, tem um congresso. E vamos ver se a gente dá conta de tudo aqui. Mas vamos lá. Muita gente mandou mensagem pra mim perguntando com relação ao furacão, né? Tem muita gente na Flórida, muita gente preocupada com o que vai acontecer. Eu já passei por isso algumas vezes, então as pessoas acabam perguntando pra gente o que fazer. Vamos lá. Eu gravei um vídeo já, quem não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, pra vocês acompanharem o vídeo anterior, onde eu dei algumas sugestões de coisas pra vocês fazerem. Mas agora, se você for correr pra comprar um gerador, por exemplo, que é uma coisa que eu sempre sugiro às pessoas que tenham em casa, não vai dar tempo. Dificilmente você vai achar, e se você achar, você vai achar um gerador muito caro. Então a melhor coisa pra você fazer agora é buscar realmente pilha e coisa a pilha, né? Coisas que são movidas a pilha. Nesse momento, eu falo pra vocês que quem tem carro elétrico pode tomar um susto aí, tá? Porque geralmente quando o furacão passa, principalmente agora o Ian, que tá previsto um landfall, ali na região de Tampa, hoje se você pegar o modelo do GPS, o modelo europeu, eu gosto muito do modelo europeu, mas se você pegar o modelo europeu e o GPS, você vai ver que ele abre um cone. Nesse cone que ele abre, tá pegando ali desde o Florida Panhandle, ali na religião de Tallahasse, até a região ali do Golfo de Tampa, né? Eu particularmente acho que ele deve entrar por ali, mas vamos ver, tomara que não. Sugiro a vocês que comprem água, né? Você que tem carro elétrico, mantenha seu carro sempre abastecido aí com energia elétrica, porque se você precisar sair rápido, você vai sair dali muito rápido. E eu sugiro que você realmente saia, porque se realmente for bater ali, você vai ver que a cidade vai ficar sem energia elétrica por sete dias, cinco dias. E isso acaba, se você não tiver onde carregar seu carro, você não vai ter como se locomover. E a grande preocupação que eu tenho é que, nesses momentos, vocês vão ver que o cone de um furacão, ele abre muito largo, né? Então não é só a sua região que vai ficar sem energia elétrica. É uma grande região que acaba tendo aí os postes derrubados e a energia comprometida. Então ter carro elétrico nesse momento, eu não acho que é uma boa ideia, né? Eu vi meus vizinhos, na época que nós tivemos a nevasca aqui no Texas, o que é raríssimo acontecer, eles tinham dois carros elétricos, eles tinham dois Teslas, eles venderam os dois Teslas, nossa, dois Teslas, parece prato de trigo, prato de grilho. Eles venderam os dois Teslas e compraram dois Golfs, né? Porque eles falaram, não, eu não quero mais saber desse negócio aí de carro de luxo, essas coisas, né? Eu quero o carro que ande pra frente e pra trás e que eu consiga abastecer. E eles compraram dois Golfs. Sugiro que vocês tenham um estoque de água, como eu já falei, um estoque de comida não perecível. Possivelmente ele deve bater em categoria 3 ali, que é o que está prevendo, né? Ele deve chegar, ele deve fazer o Landfall em categoria 3 e quando ele encosta na terra, vocês vão ver que eles perdem muita força. O furacão perde muita força. Então ele deve cair rapidinho ali pra uma categoria 1 ou talvez até uma tempestade tropical aí. Mas de qualquer jeito, há sim muita água, há sim muito vento, vai ter muita árvore derrubada e muita situação aí desconfortável. Então sugiro que vocês que optem por ficar em casa, acabem tendo aí um estoque de comida, porque no mercado vocês vão ver que as prateleiras esvaziam. Água você dificilmente vai conseguir achar, menos que seja água da chuva, porque vai ter muita. Mas fora isso, você não vai conseguir comprar, porque realmente esvazia a prateleira. A locomoção fica muito difícil e você vai perceber que as pessoas começam a ficar mais estressadas em razão dessa situação. Então sugiro a vocês que comecem a se preocupar hoje, já, imediatamente. Porque se ele tocar até a previsão entre quarta e quinta-feira, deve ter aí um, entre, nesses próximos dias aí, deve ter algum tipo de estresse, que eu acho que as pessoas podem evitar se elas se precaverem e anteciparem essa situação, certo? Antes que alguém fale, tem uma placa de pare aqui, mas a placa de pare é pra pista do lado. Então aqui é uma saída, é um braço, eu tô saindo pelo braço aqui, eu não tô, a placa de pare não é pra mim. Antes que alguém fale, venha comentar aqui no vídeo. Fora isso, sugiro que vocês acompanhem o traçado do furacão aí pelo StormTrack5, né? Vocês baixem aí o app StormTrack5, número 5, e ele vai passando pra você a atualização dia a dia. Vocês vão ver que eles mudam muito, né? Ele muda muito a direção do cone, depende muito aí da questão do vento e tudo mais, mas é uma região ali que costuma ser um pouco mais fragilizada, porque a água ali é muito quente e ela acaba, sim, servindo de combustível pro furacão, ok? Essa era a minha dica pra vocês. Se preparem, mantenham a calma. As construções na Flórida são feitas pra isso, né? Principalmente as mais novas aí, de 5, 6 anos pra cá, elas são feitas pra isso, então não tem que ficar desesperado. Cuidado com o carro, cubra o carro se você não tem uma garagem coberta, né? Cobre o carro e deixa ele protegido, porque voa muita coisa no meio disso. E as seguradoras, nesse momento aí, costumam questionar um monte de coisa aí e o prejuízo acaba, às vezes, ficando pra pessoa. Então toma um pouco de cuidado com isso daí, certo? Vamos lá, tô chegando no track aqui, vou ficar um tempo lá com o Rafa, que hoje é dia de treino dele. E vou tentando postar algumas fotos aí no Instagram pra quem curte esse tipo de situação. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Vou tentar gravar mais um vídeo, pelo menos, pra essa semana ficar um pouco mais tranquila. Quem não tá cadastrado ainda nos nossos grupos de debates sobre vistos, investimentos nos Estados Unidos, investimentos em outros países do mundo, vou deixar aqui no próprio vídeo, aqui embaixo, pra vocês mandarem um e-mail e aí a nossa secretária vai fazer toda a estruturação pra vocês, pra gente poder participar e debater ali, certo? Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado.